Fala torcedor Tricolor, Salto Leão chegando Já aqui na Arena Castelão, Arena Leão 1918 Pra esse jogão de bola, 16ª rodada, Fortaleza e Palmeiras Torcedor do Fortaleza chegando aqui já Nas dependências da Arena Leão 1918 Vendedores ambulantes aqui, ó Quem quiser comprar camisa no preço é aqui galera, ó Tem dinheiro pra comprar camisa de 200 pontos Chega um pouquinho antes E o estádio tem, ó Camisa no preço do Fortaleza Esporte Clube Aqui outro vendedor ambulante, camisa, bandeira do Fortaleza Até toalha a gente tem do clube aqui A gente vai subir aqui nas escadarias Família de Clube chegando Como é aquela parte ali? É, pra vocês ouvirem, né? Comentação boa, a gente vê lá o fundo também A galera da turma, né? Já lá na frente, ó A gente tá indo pra lá, mas realmente a galera tripulou tá chegando Já aqui na parte da Superior Central, né? Mas acompanhando o torcedor tripulou que chega logo mais embaixo aqui pra Bossa Nova A torcida do Fortaleza chegando, né? A torcida do Fortaleza chegando, ocupando todos os setores do estádio, né? Família, você vê ali casal com crianças, né? Realmente a nação tripulou, né? A família tripulou se fazendo presente, né? Daqui a pouco a galera vai tá já fazendo filas aqui pra poder comprar aquela velha friola E aí o Salto Leão registrando tudo Galera do Copo, ó Quem gosta de colecionar os copos do Campeonato Brasileiro De R$15,00 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau